Quando a saudade invade, meu peito enche de nostalgia Me lembra que a máfia de Oxóssi mercado modelo da velha Bahia Tinha um motorista de rê-tirirê, mãe menini, suas iaos Amaralina e a baete que caí-me, tanto cantor Tinha um motorista de rê-tirirê, mãe menini, suas iaos Amaralina e a baete que caí-me, tanto cantor Vigênio! Vamos embora! Na Bahia Na Bahia Na Bahia tem uma igreja que é ouro só É ouro só É ouro só É de ouro também a coroa do rei maior Do rei maior Do rei maior Na Bahia Na Bahia tem uma igreja que é ouro só Vamos juntos, gente! É ouro só Beleza? É ouro só É de ouro também a coroa do rei maior 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 Quem sabe fazer sorrisão A de ouro também a coroa do rei maior 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 E agora? Ó o swing Nossa senhora Alô, Riverbanks! Segura agora! Bah! Bah! Bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah! Legenda por Sônia Ruberti